Olá, eu sou a professora Esther Ferreira, reumatologista pediátrica, docente do departamento de medicina da UFSCar. Hoje vou falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu realizo desde o começo do ano sobre dor pediátrica. Em um estudo que a minha equipe fez sobre cuidados paliativos pediátricos nesse último ano, nós descobrimos que é uma grande falha dentro do nosso Brasil o tratamento e o diagnóstico de dor infantil. E em cima disso, nos movimentou a pesquisar um pouco mais sobre a dor infantil. Essa pesquisa é realizada então pelo Núcleo de Estudos em Dor e Cuidados Paliativos da Universidade Federal de São Carlos. Nós pesquisamos tanto no Hospital Universitário quanto na Santa Casa de São Carlos, mães, pais, crianças e profissionais de saúde acerca do entendimento da dor pediátrica. Em cima dessa pesquisa, a gente pretende não só entender quais são as falhas do ensino em dor pediátrica, como também entender como a população entende isso. E acima de tudo, a população que mais é negligenciada, que são os próprios pacientes. Então é um estudo inédito, porque nós estamos dando voz a essas crianças, estamos querendo entender o que elas compreendem sobre dor e se elas também são bem tratadas em cima disso. O estudo começou a sua captação esse mês no Hospital Universitário. Em breve, começaremos também na Santa Casa, que ainda está em processo de avaliação ética. Além dos docentes envolvidos nessa pesquisa, que sou eu e a professora Cristina Ortiz, nós temos também alunos do Departamento de Medicina que fazem suas iniciações científicas dentro dessa pesquisa. Então eles estão indo em loco nos ajudar também nessa coleta de dados. E a ideia é que até o final do ano a gente consiga o N suficiente para fazer as análises iniciais. É um projeto extenso, porque a nossa ideia não é só avaliar a dor física, nós trabalhamos com o conceito de dor total, então é um projeto de quase seis anos. Nessa primeira fase as análises serão em dor física, mas daqui dois anos a gente também começa a pesquisar a dor espiritual, dor social e emocional dessas crianças, sempre se baseando no tripé dos profissionais de saúde, das crianças e dos pais. Além da pesquisa ser realizada aqui dentro da Universidade Federal de São Carlos, nós também temos um apoio internacional na Universidade Católica Portuguesa, o campus de Lisboa, com o professor Manuel que faz pesquisas em cuidados paliativos e em cima disso ele está também nos ajudando a fazer a parte da captação portuguesa desses dados, porque também é uma ideia que a gente possa, dentro do nosso mundo lusófono, comparar esses resultados, para a gente poder com certeza melhorar o cuidado de dor para as crianças.